Iiii, ae povinho, beleza? Mais um tutorial aí pra vocês e hoje vão me ensinar a usar as teclas print, certo? Tá, se você quer, pra que você vai falar? Pô, eu quero o que eu quero usar, a tecla print, certo? Acabou, acabou, acabou. Mano, eu vou entrar no site aqui do Minecraft, por exemplo. Peraí, tipo, eu dou um aqui rapidinho, não esqueci nada. Cadê? Deixa eu botar uma coisa aqui. Tipo, aqui... Tipo, esse rolo aqui, hein? Cadê? Parece esse menino. Esse logo... É, beleza. O que tu... É, beleza. Você vai vir aqui, e depois vai falar. O que que nós é isso daqui? Quanto os negócios vão decorar? Quanto os que vão funcionar? Então, você vai usar essa pequena aqui. Eu vou pegar um nosso aqui. Teclado... Hum... Ok. Teclado virtual. Teclado virtual. Essas... Esse aqui... PRT... SCN... Pronto. Tira, ó... Que ele tá aqui. Descobrado em print aqui. Esse outro lado ali, mas eu vou pintar no control normal. Quando acaba deixando esse troço. Tá bom. Cliquei. Abri o parente. Control. Olha. Que legal. Aí vocês editam no punch. Sei lá o que vocês querem fazer. Vocês fazem aí no punch. Ok. E é isso. É isso galera. Assim. Aí vocês salvam. Postam. O que vocês querem. Vixe. Ah. Vocês tinham os arquivos. Sei lá. Fazer um novo aqui. Olha. 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 Tá bugado. Tá bugado. Você esquece. Tem... E aí. Deixa eu colocar um verde aqui. 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 Olha que verde. Que isso. Tem minha galera. É então essa ótima isso daqui. Galera pra quem gostou do vídeo. Tem um like favorito. Tem aprendido isso. Então obrigada a quem assistiu o vídeo. Até o próximo. Fui. Tchau.